Olá pessoal, estamos aqui hoje para mostrar pela primeira vez a feira do alumínio É, vamos mostrar a vocês. Tem alumínio, tem plástico, né Ney? Tem muita coisa, ó Dá quanto, moça? Esse conjunto de forma? 45 Frito de frituras Goste de leite, que pegou mesmo, moça De frituras, ó 30 reais essa daí é bom para batata frita Batata frita, ó Já vem, muito bom Muito barato Esse aqui é de 20 reais Essa é sozinha, quanto, moça, de... Essa aqui 10 reais Obrigada, vem, moça 15 reais para os cozinheiros, olha A gente tem duas peças A gente tem que fazer um cuscuzinho só, né? E assim, com duas peças Ah, porque tem dois tamanhos, Ney? E a maior é uma menor Ah, esse aqui, o maior é uma menor É quanto? Boa Essa aqui é de quanto? 20 20 E a menor é 15, né, moça? Massa Mas eu vou levar essa Mas tem esse de alumínio Quais dois tamanhos de cuscuz, né? Peraí, peraí, peraí Essa Nessa tampa Nossa, gente Isso economiza bastante, né? E às vezes a gente... Eu vou levar É rápido pra fazer É só, assim, ó Botam cuscuz, aí cê pôr cuscuz Aí tira e isso E deixa a água ficar feita Botou o outro, é um minuto só Nossa, que menino É rápido, viu? Ah, tá vendo, Ney? Obrigada, vem, moça Esse copo da... Tá? Quanto, moça? Ah Esse copo de alumínio é bonito Pra botar na jarra, não é? Tem que ficar brilhando Ah, mas é só que dá trabalho de... De areia Olha, esse aqui é legal, hein? Olha, aqui também Ei Dino Que negócio Sete, esse? É sete reais, né, moça? Esse dá o quê? Tem uma medida... É um litro, é esse daqui? Um litro De sete Esse daqui E esse daqui É dez, né? Lito e meio E esse grande é quanto? Dois litros, hein? Dez reais Esse é quanto mesmo? Dez reais A forma de... É dez A panela de pressão Tá quanto? Quarenta e dois Quarenta e três Essa de quarenta e três São quantos litros? Quatro e meio Quatro e meio Quatro e meio, né? Olha, tem um jogo de frisídeo Tá quanto esse daqui? Um quinto com os três É vinte e dois, né, moça? Vinte e dois Vinte e dois Capião, alumínio Batido Aluminio, batido É quanto essa? Vinte E tem pra o quê? Tapioca, sacada O joguinho de depósito é quanto, moça? Quatro por dez, né? Bonito E essa de escorrer arroz? Dez reais Dez reais Ah, que lindinho Olha, tem as bacias grandes Tá quanto esse kit, moça? Cinquenta Vem cinco peças Obrigada, viu, moça? Obrigada, Evie, boa feira Olha aqui Olha, olha os copinhos Que vocês fizeram Quinze reais Isso é quinze reais Com seis Com seis Quinze reais Com seis Vê que pezinha linda, gente Esse daqui também De vidro Tem vidro também Até quanto essa taxa vermelha, moça? Se é cinta e cinco Com seis Aqui mesmo Minda Tem preta Braca Esse daqui Tá quanto essa de? Bomanieri Quarenta Quarenta Ela tem muita coisa Essa daqui Seu cinquenta e cinco É Olha a jarra de sopa Tá quanto Nossas de vidro aqui? Jardinho É vinte e cinco reais Aquela ali Sopa Aquela boleira de vidro ali Essa aqui é setenta Com seis Pouco As boleiras de vidro ali Quarenta reais Boleira e fruteira Olha a fruta Quarenta Minha gente Eu não conhecia Ela não conhecia Essa feira não, Neide Essa feira não Essa feira não Olha, cinco Cinquenta Setenta e oito Esse aqui Tá aqui Setenta e oito E oitenta Esse colorido Vem cinco peças, né? Cinco peças É cinco, né? É, vem cinco Esse aqui de rosa Esse aqui de rosa Tem muita coisa, né? Esse daqui é bom Pra você guardar coisa Na geladeira, né Neide? É Porque é pequenininho, né? É, pra o povo chegar lá E levar e não trazer mais Aham Esse tacho Tá quanto, moço? Que tacho? Esse daqui Esse daqui Esse de rosa E o que ele tá do Sessenta e cinco Pronto Obrigada Obrigada Bom trabalho Obrigada Deita a bestinha Vai gastar o dinheiro Todinha aqui na feira Já gastei Eu não sei como é que eu levo Olha, esses daqui É Poltrona Até esse sofá Tem aqui também Gente, poltrona 500 reais Esses banquinhos aqui Tá quanto, moço? Setenta Vem três Ou só Não, é um É um sol Essa poltrona menor Aqui tá quanto? 100 reais Tem muita estampa Esse daqui É 160 Cada um, né, moço? É, cada um Tem muitas cores Tem essa Essa daqui tá quanto? Essa tá de 170 Essa é bom pra faranda, né? É, e uns pontos Bura que ali 170, é Não, mas ali botou Uma almofada, né, moço? Bota uma almofada ali, né? É É, né? E a cadeira de balança, moço? Não A de balança Tá quanto? É 150 Tá, obrigado, viu, moço? A alumínio é a que tem, viu? É, é de porminha É de porminha Essa é de porminha É de porminha Olha que linda Eu fazia o bolo grande E ela fazia o pequeno, né? Pra criança brincar Eu fazia o pequeno Ela amava Olha que porminha linda Ó, tem churrasqueira Cadeiras de plástico Isso aqui é tipo uma chapa, né? Eu não sei não se vocês estão vendo Minha, gente Já peço desculpa aí Se a irmã estiver ruim É porque o sol tá bem refletindo Ó, isso aqui é cuscuseiro É Que bonito Cuscuseiro, esse aqui é maior Aí, ó, com carnê E é muito grande essa feira, né? Semufeira de alumínio Mas tem tudo de cozinha, né? Assim De prato É Vidro É o alumínio, é Tá quanto, moça? Nossa, a panela do próximo É oitenta e dois É dez litros, é, moça? Olha É dez litros Obrigada, viu? Ó, tem faqueiro Caldinho de queijo O novo da cidade Aqui o espetinho É quanto, moça? O espetinho É quanto? Não é três, dois É assim Ó, isso aqui é de passar ferro É cinquenta reais Cinquenta reais Ó, quarenta reais Esse de bota-bolo de vidro Olha Que coisa bonita Olha Ai, meu Deus Eu acho que nós vamos ficar lisa Olha Qual o preço? Dez reais Que tabua linda É do material plástico Vamos voltar mais vezes, né, Neide, nessa feira? Não Tem que ver tudo falta, né? Olha, tem jogo de faca Pra comprar Quinze reais Essa daqui, Neide Joguinho de faca Ó, que lindo Ui Também Isso aqui é bom pra decorar na cozinha Essas ponteiras é quanto, moça? Com tampa? Dezoito, meu amor Esse é dezoito Dezoito E essas daqui é quanto? Oito reais Oito reais Já Ó, essa daqui é bonita Quatro reais Depois do café Olha, Neide, aquele que tu quer Esse filtrozinho ali, qual, Neide? Vinte e cinco Vinte e cinco, Neide Ah, gente, Neide É Vinte e cinco reais As contas, não tem churrasco? Ó, de churrasco Garfão E aqui pra pegar É Gente, quanta coisa barata é Em conta, né, Neide? Eu tô boba Eu moro aqui na Não sabia Eu nunca tinha visto Ô, moça, esse pra que era quanto? Três É isso, olha Cinquenta e trinta e três Esse daqui Esse tipo de plato, né? Trinta e três Obrigada, moça Vinte e cinco reais Essa garrafa de café pequena É Muita coisa boa e barata, minha gente Olha que lindos, tá? Essas daqui Isso aqui é de botar chocolate quente, né? Vinte e dois reais Eu vou... Essas daqui Quarenta e cinco Lindo, viu? Comprando o licor alto da serra, imagina Volta aí pra servir, né, Neide? Eu tô tomando o licor alto da serra Você vem daqui nessa casa Muito lindo Olha aqueles porta condimento ali Ó, cento e vinte reais esses condimentos É lindo Muita coisa linda Obrigada, viu, moça? É a feira grande, viu? Espelho Eu tô trazendo de um espelho Vou saber o preço Ó, esse menor é vinte reais Esse vermelho É vinte, ó Trinta e cinco Trinta e cinco Ó, moça Esse aqui é trinta e cinco, né, Neide? Não E esse aqui é vinte reais E o de que fazer café é trinta e cinco Ó, cadeira Gente, eu não gosto de sol muito quente, não Neide tá procurando sombra Ó, tem plástico também Bacinha Tá quanto, moça, essas bacinhas? Cinquenta e seis, zero, nove É bem grande, lava a roupa Oitenta Ó, só vendendo de dois A unidade é oito reais E os balde? Eita, que eu queria Aquelas Os vasinhos de que em Durato tem Ó, tem cadeira Palde Obrigada, moça Obrigada Eita, Neide, hoje vai cheio de coisa bacana Ó, cadeira de balança Ó, esse display daqui é cem reais, Neide Cem reais, lindo, né? Obrigada Sexto de roupa Ó, esse aqui é do espremer batata Ó, Neide, não é espremer batata É, é bem tigoso Eu tava querendo procurar o... Ó, bom, bom é o fuê, viu? Fuê Ai, pra mexer pirão Não fica imperatado É bom, né? Qual preço, moço? Ó, tem uns quentezinhos de condimento Qual preço? Oito Oito reais Oito reais o fuê Ó, tem escorredor de prato Eu tava querendo o escorredor de prato Que é diferente Eu tenho que ir a pé Eu não sei nenhum desses O que tu tá fazendo Ó, o que eu aposto Nove reais É a pouco eu não posso Gente, daqui a pouco Não vai ter o dinheiro De voltar pra casa, não Ó, eu ralo Olha, eu mesmo vou ralar mesmo Com todos Comer meus dedos todinhos É Isso aqui é Tá, quanto, hein? Qual preço? Vinte e quatro reais Esse escorredor de... Tá bom Ó, aqui o escorredor massa Vinte e quatro Vinte e quatro reais Essa fruteira é quanto, moço? Sessenta Sessenta Eu tenho uma dessa lá em casa, ó Em futuro, viu? Juntos aqui tem o coco de coco É E tem a fruteira da mesma cor Tem a fruteira da mesma cor, viu? Ó, viu? Qual a cor tem de bola? Tá, quanto, moça? Vinte e repita Esse é setenta Ó, bambulei Vai fazer exercício Ó, Ney Será que eu reboco nesse? Vamos Essa Ney Tem muita variedade Obrigada, viu, moça? Três horas, quatro horas Ó, no domingo à tarde Ele tá dizendo que já funciona Aqui é o da loja, ó Tem espelho Ó, Ney O espelho é de vinte e cinco reais Ó, muita coisa bonita Tem muita fruteira Obrigada, moça Esse aqui é a mesma coisa Ah, esse é de mudança E esse é o da loja Ó, então, pessoal Quem quiser ir precisando de caminhão Aí pra mudança Ele só ia ligar Ah, não sei Só ia ligar nesse cartãozinho aqui Travesseiro Três Três Muito bem Ó, treze reais o travesseiro Amém Amém Obrigada, moça Ó, que lindo, Ney Descou o jardim Ó, Ney De decoração Tá quanto, moça? Essa bicicleta A bicicleta Vinte e cinco Vinte e cinco E esse aqui com a pimenta? Vinte e cinco Quinze reais Quinze reais Que lindo Pra decoração É, obrigada Tô, moça Então, minha gente Tem muita coisa Douradinho ali Isso aqui é de decoração Dezoito reais Tem faqueiro Tá, quanto, moça? Tá, novo Esse aqui Ele tá de onça Aqui em vinte e cinco Tem formato de decoração, né? É E tem essa de papetista Vinte e cinco, né? É Obrigada, viu? Tu posso levar esse pé de mão Ou tu posso levar o carro dela? Não, não interessa, moça Quase e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco reais Que lindo Eu gostei muito Mais simples Esse tá bonito Esse outro também é trinta e cinco Cento e trinta e cinco Esse do meio? Ah, esse do meio, não Esse aqui A rosa é na cidade Quecares Não sabia que foi Esse é a matadosa Burbonielli Burbonielli É Burbonielli É, burbonielli Dois Um Quanto foi muito Burbonielli Isso aqui é com quatro Almoçando O caixão desse É com quatro Ou com seis Com seis Quarenta Aquelas de botar Sobremões Essas daqui É top, né? Olha Que linda Essas de botar Sobremões Ai, que peda chique Olha essa bandeja Essa tá só A cara da riqueza Como diz minha irmã Não sou uma cara da riqueza Vai vinte e cinco reais Vem seis unidades Seis unidades Gente, eu me perco Olha, gente A bolsa que eu já tô lá fiz Meu Deus do céu, Nelly Bora? Obrigada Vem, moça Minha Eu vou comprar um presente De casamento É, tem muita coisa barata Eu já sei onde eu venho Porque, sinceramente Casas lá no centro É mais caro, né, Nelly? Ô, mulher Tu já tá derrubando as coisas Jesus A bolsa, né? Ela fica naquele momento Neide, eu piso no pé do povo E Neide derrubar as coisas É bem grande essa feira Aqui é mais vaga Olha, tem que ter almofada E aí? Então, nossa, o vídeo de hoje Foi esse, né, Nelly? O vídeo foi esse Estamos encerrando aqui Esperamos que vocês tenham gostado Da com esta feira Assim como, Neide Esperamos que vocês também Tenham ficado aqui Porque eu digo Pelos preços Porque a gente conhece E é porque a gente não mostrou tudo Mas se você quiser Deixar no comentário Quero ver tal coisa Tal coisa, a gente procura Próxima semana Quando a gente vem A gente procura mais detalhado Vamos ficar vindo toda semana Porque é mais fácil, né, Neide? É E que é muita coisa Pra mostrar Viu? Um beijo, sim Nesse eu quero mandar um abraço Pra minha amiga Rejane Ferraz Que mora em Aliança, Pernambuco Então Tô mandando um forte abraço Rejane Ela não tem perdido um vídeo Ela amou o nosso canal Beijos A gente se conhece já Há 36 anos Pronto, um abraço E obrigada pelo apoio Rejane Tchau Tchau Tchau